Em Palmas, os motoristas devem ficar atentos com as mudanças no sentido de algumas ruas da capital. Motoristas que passam pela 204 Sul têm que ficar atentos às mudanças no trânsito no interior da quadra. As principais alamedas agora têm só um sentido. Nos três acessos à quadra, pelas avenidas NS2, NS4 e LO5, depois de entrar, só é permitido virar à direita. Na praça, o contorno passa a ser só no sentido horário. Segundo o superintendente de trânsito, as mudanças foram necessárias por causa do grande número de comércio, prédios residenciais e do fluxo intenso de veículos. A sinalização vertical já foi instalada. Falta agora a horizontal. Os motoristas vão ter um prazo de 15 dias para se adaptar ao novo trânsito da 204 Sul. Durante esse período, eles vão ser apenas orientados pelos guardas da prefeitura. E após esse prazo aí, mais ou menos de umas duas semanas, nós vamos estar realmente entrando com a fiscalização. A sinalização só deve ser concluída com a sexta-feira, mas as novas regras já estão valendo. A sinalização só deve ser concluída com a sexta-feira, mas as novas regras já estão valendo. A sinalização só deve ser concluída com a sexta-feira, mas as novas regras já estão valendo.